Ronaldo, Ronaldo, brilha muito no Corinthians, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Gostaria de saber se os obsessores que você encaminhou alguma vez voltaram. Nenhum volta. E depois que você encaminha, pra onde eles vão? Eles vão pra reencarnação. Ronaldo, as técnicas que a gente trabalha dentro do budismo tibetano encaminham todas as consciências de volta ao que nós chamamos de roda da vida. A roda da vida é esse processo de nascer, viver, morrer, aí você tem todo o bardo da transformação, bardo da forma, e aí você volta a todo um processo novamente dentro dos reinos do samsara. Essa é a beleza do nascer, viver e morrer. Todos eles são encaminhados, nada do que a gente faz aqui com relação a encaminhar essas consciências faz com que elas voltem. Isso é o que é legal, tá? Então, é bem diferente do que você vê em outras religiões. O budismo é muito assertivo dentro do processo de encaminhar as consciências. Né? Né? Né?